A feira de Tantelmo acontece todos os domingos desde 1970. Não é um dos pontos turísticos de Buenos Aires. A feira acontece das 10 da manhã às 17 horas. A feira de Tantelmo tem muito artesanato, comidas típicas e muitas outras coisas. Lá no blog tem mais detalhes sobre a feira de Tantelmo. A feira de Tantelmo tem mais detalhes sobre a feira de Tantelmo. Tantelmo tem mais detalhes sobre a feira de Tantelmo.